O homem que atropelou e tentou matar o irmão foi indiciado em dois inquéritos policiais. Valmir Francisco de Oliveira, de 47 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi levado para o presídio de Patos de Minas. O inquérito foi concluído pela Delegacia de Homicídios. Valmir tentou matar o próprio irmão, de 59 anos, por duas vezes. O primeiro crime aconteceu no dia 27 de maio do ano passado. De acordo com informações da Polícia Civil, o acusado teria perseguido o irmão, derrubado ele e desferido várias facadas, mas a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir do autor. O segundo crime aconteceu no dia 9 deste mês. A vítima foi novamente perseguida. Desta vez, o autor estava em um carro e a vítima em uma moto. Segundo as informações da Polícia Civil, Valmir teria derrubado o irmão após bater com o carro na moto em que ele estava e, na sequência, o autor saiu do automóvel e efetou disparos de arma de fogo contra o irmão. Os tiros acertaram o rosto, pescoço e tórax da vítima. A Polícia Civil apurou que existem desavenças em relação a valores de herança. A Delegacia de Crimes contra a Vida representou pela prisão preventiva de Valmir. No dia 15 deste mês, o suspeito compareceu na delegacia. Ele foi preso e levado para o presídio.